Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês podem ver, eu estou de férias, mas a verdade é que o mercado caiu, e foi mais ou menos há umas duas semanas, depois as coisas voltaram, e houve muita gente que me perguntou Luís, o que é que se passou, o que é que vai acontecer, vamos ter ou não uma recessão, e como vocês podem ver, eu ali atrás está a praia, estou de férias, mas não podia deixar de fazer aqui um vídeo super rápido para vocês saberem a minha opinião sobre o que é que está realmente a acontecer, e o que é que pode ou não ir a acontecer. Já sabem, não sou um conselho financeiro, bora lá ver, vamos ou não ter uma recessão, e sim, como é que damos a volta ao assunto. E então, como eu estava a dizer, o mercado teve, aí há duas semanas, uma queda gigante para dia a dia e meio, foi bastante grande ainda em quando estamos a falar de dia a dia e meio de queda, e depois o mercado recupera e volta à sua normalidade, num nível um bocadinho mais baixo, mas volta à sua normalidade. No entanto, muitos dos principais índices estão a aproximar-se uma vez mais dos seus máximos históricos, existem N empresas que estão a bater os seus máximos históricos nos últimos dias. No entanto, fala-se cada vez mais de recessão, existe algum medo que isto tenha sido só um espirro e que daqui a umas semanas venha a tosse a sério e isto caia. Temos, por exemplo, o Warren Buffett a ter cada vez mais dinheiro preparado para uma grande queda e comprar muito em saldos, e então tudo isto gera notícias. E as notícias geram muitas vezes medo e por aí fora. Para perceberem o que é que está aqui a acontecer, e principalmente para aqueles que possam não estar aqui a seguir o meu canal, vou dar aqui um resumo muito rápido da coisa. O que aconteceu? Nós tivemos uma grande queda quando aconteceu o Covid. E com essa queda que tivemos no Covid, o que acontece? Há muita gente que está desempregada, a produção diminui bastante, o consumo diminui bastante, e depois temos os bancos centrais a baixar os juros para zero, temos dinheiro a ser enviado às pessoas para as pessoas conseguirem sobreviver, pagar os seus créditos e por aí fora, então de repente estamos a imprimir muito dinheiro, juros completamente abaixo, o que fez com que algumas pessoas mantivessem os seus empréstimos, mas muitas outras aproveitassem para comprar, entre aspas, dinheiro barato, com zero juros, poder investir, o mercado de repente dispara. E estava de tal maneira que o que fazia sentido era chegar ao banco, pedir dinheiro emprestado, meter no Nasdaq, por exemplo, colher os lucros, pagar o empréstimo todo e ficar ainda com muito dinheiro. O problema é que a seguir aumenta a inflação. E porquê? Porque as pessoas estão todas a consumir muito, os preços começam a subir, não falta dinheiro porque os mercados estão a subir e porque os governos estão claramente a imprimir dinheiro, então não falta dinheiro. E a inflação dispara, 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 o dinheiro desvaloriza, 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 os mercados sobem, sobem, sobem. O que é que é preciso fazer? É preciso controlar a inflação. Para controlar a inflação o que é que se faz normalmente? Juros mais altos. A questão é que aumentar os juros demora a ter um impacto real na economia. Normalmente. Isto demora mais ou menos 2 anos, mas já lá vamos. Então ficámos com juros muito altos, as pessoas a começarem a não conseguir pagar aquilo que devem, as empresas a não financiarem-se tão bem e toda a gente a pagar muito mais por um empréstimo que fez não sei quantos anos antes e no qual pagava pouco. Tudo teve que apertar. O que é que acontece a seguir? Volta-se a baixar os juros, mas para se baixar os juros, a inflação tem que estar a descer. E a verdade é que a inflação tem vindo a descer, mas não o suficiente para, por exemplo, a Fed baixar os juros como deveria baixar. E também não estamos a ter uma taxa de desemprego alta ou suficiente para a Fed ter a pressão de baixar os juros. Pelo meio disto tudo, a economia americana continua forte, pelo menos em alguns indicadores continua bastante forte. Por outro lado, a corrida à inteligência artificial fez com que existisse um enorme investimento em muitas coisas. A produtividade voltou a aumentar porque houve aqui uma euforia nos mercados que a inteligência artificial iria mudar muita coisa. E vai mudar. Mas tal como a questão de aumentar e diminuir os juros não tem impacto logo. A inteligência artificial também não vai ter impacto logo. No entanto, foi o suficiente para as pessoas voltarem a consumir mais, para os juros não baixarem. E só agora é que a Fed irá baixar os juros. O que é que acontece nos mercados quando os juros estão altos? As pessoas, os grandes investidores, tiram algum dinheiro porque sabem que o mercado não é sustentável, não vai continuar a crescer. Provavelmente vai diminuir. Então tentas vender lá em cima e a seguir vais pôr o teu dinheiro em algo que esteja de alguma forma sedimentado, digamos assim, em juros. Que seja consistente com os juros. Porque é muito menos arriscado eu pôr o meu dinheiro num sítio que me esteja a dar 5, 6, 7% ao ano, porque os juros estão altos, do que meter em Nasdaq ou em SP500, que em bons anos pode dar 15%, em maus anos dá 2, 3, 4, 5, dá negativos, o que quer que seja. E as pessoas ficam à espera que muita gente vá tirar e faça esta transferência, que é passar investimentos para algo, para um produto financeiro que possa ter juros de alguma forma ligados. Aquilo que nós temos na Freedom 24 e que eu já mostrei aqui várias vezes é exatamente isso. É, tu bloqueias o teu dinheiro a 3, a 6, a 12 meses. Dinheiro que tu aches que não vais precisar. E tens garantido ali 6, 7, 8, 9% como vocês podem ver aqui pelos gráficos. E então é muito fixe nós dizermos assim, ok, isto não está bom, pode vir em uma recessão, isto vai cair, eu vou tirar o meu dinheiro daqui e vou pôr em algo que eu tenho como garantia que me vai dar X ao ano. Pode não ser o mesmo que se o mercado estiver a subir, sim, mas se eu tiver algum receio que o mercado vai descer, principalmente porque os juros estão muito altos, então o que eu faço é tiro de um lado e ponho do outro. E por isso é que eu tenho mostrado aqui N vezes estes planos de poupança, digamos assim, da Freedom, em que tu podes lá colocar o dinheiro a 3 meses. Eu acho que colocar o dinheiro a 12 meses não faz sentido, nós não sabemos o que é que vai acontecer em 12 meses. Muita coisa pode mudar, uma pandemia, uma guerra, o que quer que seja. Isto pode ficar muito bom, pode ficar muito mal, não fazemos a mínima ideia. No entanto, podemos dizer assim, olha, eu vou pôr aqui durante 3 meses, ao fim de 3 meses logo vejo. E porquê? Vocês sabem, principalmente quem estiver no meu Discord Premium, sabem que eu sou apologista de ter uma porcentagem do dinheiro que eu posso investir em euros ou em dólares, só à espera de uma queda. A questão é, temos uma recessão ou não? Bem, pessoal, nós já estivemos tecnicamente em recessão, porque em 2022 nós tivemos 2 trimestres seguidos, em que o PIB esteve abaixo e a partir daí tecnicamente estás em recessão. No entanto, a coisa voltou a equilibrar, os Estados Unidos recuperou e recuperou bem, mas sem baixar os juros. Porquê? Porque a taxa de desemprego nunca foi forte ou grande o suficiente, e ainda bem, nós não queremos as pessoas desempregadas, mas não foi forte o suficiente para a Fed sentir que tinha mesmo que baixar os juros. Vai acontecer agora, com a certeza absoluta. Eu disse já várias vezes nos últimos meses que antes das eleições vai haver uma quebra, e provavelmente depois das eleições também. Há aqui também toda uma jogada política que pode acontecer. Isto independentemente da Fed ser independente ou não do governo americano. No entanto, apesar de eu achar que a Fed vai baixar os juros agora em setembro, o que é que aconteceu? Inglaterra, Europa e Suíça já baixaram os juros. Com isso, também se fica à espera que a Fed faça o mesmo. Estamos a aliviar um bocadinho a carteira das pessoas, aos poucos, depois de uma inflação enorme, onde tudo aumentou brutalmente o preço em Portugal, e na Europa e Inglaterra por aí fora. Ao contrário, e que também ajudou provavelmente a esta queda, principalmente nas criptas, mas não só, o Japão começou a subir as suas taxas de juros, coisa que ainda não tinha feito, está a fazê-lo agora. E então deixa de ser apelativo fazer empréstimos, como é da japonesa, para ir comprar ativos financeiros. E com isto, lá está, as pessoas vendem os seus ativos financeiros, vão pagar os seus empréstimos em moeda japonesa, e ficam à espera para ver quando é que vem a próxima queda. Não nos podemos esquecer de uma coisa, os grandes investidores preparam-se para as quedas, e são os melhores momentos de saldo. Voltando a olhar para a Fed, a Fed tem a 6 de setembro os dados do desemprego nos Estados Unidos, e que provavelmente poderão subir um bocadinho, e dia 18 de setembro teremos então a decisão se os juros vão descer ou não. A juntar a isto, existe aqui um outro receio, que é, aquelas grandes empresas que nós nunca ouvíamos dizer que iam despedir pessoas, as Googles, as Microsofts e outras assim, estão a começar a despedir. Porquê? Porque estão a começar a pôr muita inteligência artificial, estão a começar a automatizar muitas coisas, e estão a deixar para trás certas tecnologias e certas tendências, e estão a apostar noutras, uma vez mais, inteligência artificial, blockchain e por aí fora. E reparem bem, o efeito é que tanto se fala, principalmente nos Estados Unidos, que foi o facto de o Elon Musk ter chegado ao Twitter, ter despedido mais ou menos 75% da força laboral, e ter conseguido manter o Twitter a funcionar. O que faz com que, obviamente, todas as outras grandes tecnológicas digam assim, até que ponto é que eu preciso de ter aqui 5 mil empregados? Se calhar só preciso ter 4 mil. Mande mil pessoas fora, reduzem 20% o número de pessoas que eu tenho aqui, e até que ponto é que eu consigo manter isto? Principalmente, se as outras que ficam cá, tiverem o boost, digamos assim, da ajuda da inteligência artificial na sua produtividade. E então, o que é que se espera? Que nos próximos anos isto aconteça. Isto também causa algum receio. Uma vez mais, voltamos ao receio que eu estava a dizer no início do vídeo, que é, o Warren Buffett tem cada vez mais dinheiro preparado para uma queda, estamos a ter estas quedas, não sabemos o que é que vai acontecer de um ponto de vista de guerra, não sabemos o que é que vai acontecer noutros tipos de pandemia, não sabemos o que é que vai acontecer na guerra de Israel, e tudo isto complica um bocadinho a coisa ali no Médio Oriente, e não sabemos até que ponto é que outras empresas conseguem realmente começar a substituir uma porcentagem pequena das pessoas. Mas uma porcentagem pequena das pessoas pode aumentar 2, 3% o desemprego nos Estados Unidos. E isto é um valor brutal, pessoal. É mesmo muita gente desempregada que vai passar por dificuldades, quer para comer, quer para pagar as suas casas, e os bancos, aquilo que querem é que as pessoas continuem a pagar as suas casas. Se não pagarem as suas casas, o dinheiro não entra nos bancos. É que apesar de tudo o que está a acontecer, e apesar de os grandes indicadores da economia americana estarem bons, e o facto de estarmos aqui perante umas eleições que não sabemos para que lado é que vai, acaba por causar alguma instabilidade. Porquê? Porque algumas pessoas não conseguem pagar as suas casas. Há muitos americanos que não conseguem comprar casa, está tudo demasiado caro. Não conseguem poupar. Aquilo que ganham é aquilo que gastam. E isto é o que acontece também em Portugal e noutros países da Europa, principalmente nos países mais a sul da Europa. Isto acontece muito. Aquilo que uma pessoa ganha é aquilo que uma pessoa gasta. E não dá para mais. Tudo isto leva os mercados a estarem um bocado apreensivos. Porque, como eu já vos disse aqui, a incerteza é o pior para os mercados. Quando os mercados, quando os grandes investidores, os grandes fundos sabem que isto vai descer, preparam-se para quando isto vai descer. É aquilo que ao que parece está a fazer o Warren Buffett. Mas, o Warren Buffett não vendeu tudo o que tinha para depois comprar tudo cá mais em baixo. Ele vendeu uma parte e prepara-se, mas continua a ter o resto, continua a ter as outras posições. Porquê? Porque ele sabe perfeitamente que se não descer, ele continua com aquele dinheiro guardado, mas se não descer, ele o que vai fazer é, o que ele neste momento ainda tem, vai continuar a valorizar. Se cair, ele compra 10, 15% do seu portfólio, muito mais barato. O resto, manteve-se. Ele está a preparar os dois cenários. Vejam bem os gráficos aqui para vocês perceberem do que é que estamos a falar de um ponto de vista até de escala. Pessoal, se nós formos, por exemplo, aqui ao Nasdaq, eu vou utilizar aqui o EQQQ. Porquê? Porque é um ETF europeu acumulativo. E se repararem bem, o que estamos a ver aqui neste gráfico é o mês de Agosto. O que é que temos? Temos aqui, mesmo no início do gráfico, o início da tal queda que estamos aqui a falar. E como vocês podem ver, é uma queda interessante. E é uma queda que tem aqui algum impacto. nós já vamos ver um bocadinho melhor esta queda. Mas reparem bem, passado mais ou menos 15 dias, já estamos no valor a que estávamos antes. Se olharmos a longo prazo, portanto, se eu continuar a fazer assim, o que vocês podem ver é que esta queda, apesar de grande, a longo prazo, não é por ela só significativa. Mas é importante o suficiente para se estivermos aqui embaixo, se estivermos neste ponto que eu estou aqui a falar, nós podermos comprar. Porque aqui sim, já vai fazer a diferença eu ter o dinheiro num momento para o poder investir. Se eu olhar, por exemplo, aqui para o SP500, estamos exatamente na mesma. Aqui, no início de Agosto, é um momento claramente para investir, como vocês podem ver. Mas, uma vez mais, se olharmos para uns dias antes, o valor a que estamos agora é ainda maior, o que quer dizer que ele já recuperou. e estamos muito perto, uma vez mais, do all-time high do SP500. Estas quedas, muitas vezes, acontecem de um momento para o outro. É preciso aproveitar. E então, esta queda que está aqui e que, ao fim de duas semanas, já desapareceu por completo, esta queda foi aproveitada e todos os outros que não conseguiram, simplesmente, esta já passou. Aqui, o que temos, é um mercado que, apesar de tudo, tem vindo a subir, como vocês podem ver, de forma consistente, sempre com algumas quedas, porque tem mesmo que ser assim. Teve, realmente, aqui, uma queda muito interessante. No espaço de dois dias, três dias, para os valores de fim de julho, voltámos aos valores do início de maio. Portanto, é como se tivessem perdido, aqui, três meses de crescimento. Mas, a seguir, são recuperados em muito menos tempo. E isto demonstra que a economia, apesar de existir aqui algum receio de recessão, a verdade é que, pelo menos para já, parece existir confiança suficiente. Pessoal, eu, como sempre, estou a mostrar-vos isto aqui, na Freedom24. Eu deixo o link em baixo, para vocês poderem inscrever, e poderem usufruir, de tudo aquilo que o meu link oferece. É uma daquelas, onde eu tenho uma parte do meu portfólio. Inscrevam-se, fiquem preparados, porque, uma vez mais, o importante, muitas vezes, é estar preparado para estas quedas, que, na grande maioria das vezes, são mesmo, muito, muito rápidas. E, então, pessoal, como vocês viram aqui pelos gráficos, não dá para perceber para onde é que isto vai. Nunca dá. Na maior parte das vezes, nós temos indicadores. Neste momento, as coisas estão muito instáveis. Como eu estava a dizer, antes de mostrar os gráficos, a instabilidade é o pior para os mercados. Quando nós acreditamos que vai subir, e todos os indicadores apontam que vai subir, preparamo-nos para ir subir. Quando? É ao contrário. Preparamo-nos para ir descer. Quando não sabemos para onde é que está, e todos os dias, estes fundos têm que apresentar resultados, não se sabe o que é que vai acontecer. E isto causa algum pânico. E depois, quando deixa um bocadinho, toda a gente dispara o pânico. E esse é que é o grande problema. E isso acontece nos índices, acontece em algumas ações, acontece principalmente nas criptomoedas, onde o pânico é o grande impulsionador, é um dos grandes impulsionadores, na queda. Agora, pessoal, isto tudo para vos dizer o quê? E não perder muito mais tempo aqui neste vídeo, até porque estou de férias, e a praia está lá atrás. Mas a cena é, eu não acredito que tínhamos uma recessão agora. Não me parece. Parece-me muito mais que os Estados Unidos, o Governo, a Fed, vão tentar ao máximo que esteja estável, principalmente para as eleições, e para os primeiros meses a seguir às eleições. Independentemente se é a Kamala, ou se é o Trump a ganhar. No entanto, e é uma coisa que eu digo constantemente no meu discordo de prêmio, preparem-se para uma recessão. 10, 15% do dinheiro que vocês têm para investir, não investam. Deixem parado. Vocês estão aqui no dinheiro do vosso portfólio. Se vocês tirarem 15% e guardarem, vocês ficam aqui. Se o mercado continuar a subir, epá, não é estes 15% que vocês não investiram que vai fazer uma diferença brutal. Não. Mas se descer, vocês têm aqui 10, 15% do vosso dinheiro que já estão nas exchanges e ficam à espera para comprar em saldos. E por isso é que eu vos digo N vezes que arranjem exchanges, por exemplo, como a Frida, mas vocês podem pôr e tirar o dinheiro com bastante facilidade. deixem lá o dinheiro. Porquê? Porque naquele dia em que o mercado caiu, se vocês tivessem o dinheiro no banco, tinham de estar a transferir para a exchange, tinham de estar a pagar comissões para o dinheiro chegar lá no próprio dia, não ia ser agradável. Não. O dinheiro está lá à espera. Vocês compram quando está em saldos. É esta capacidade de ter a maioria do portfólio a acreditar que isto vai crescer, mas uma parte do vosso portfólio à espera que isto deixa e que deixa bem. Por isso, resumindo e concluindo, eu acho que não vai haver uma recessão. Acho que vai haver uma queda em setembro que já falei aqui N vezes. Acho que vai existir. Acho que não é uma recessão e acho que não vai ser uma queda gigantesca, mas é uma queda boa para saldos. Mas, acima de tudo, se o vosso portfólio estiver bem construído, vocês estão preparados para qualquer uma das eventualidades. E por isso é que independentemente de qual é que seja a corretora, o que faz sentido é inscrevam-se, pessoal. E às vezes até mais do que uma para terem condições diferentes. Eu deixo-vos o link da Freedom24 em baixo para vocês poderem inscrever e ficarem já com boas condições. E isto, no limite, é a parte mais inteligente da coisa, é vocês estarem preparados para tudo. Pessoal, eu voltarei a este tema, mas depois, quando já estiver no meu estúdio, no meu escritório preparar as coisas, não aqui em férias, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, comentem, vocês já sabem, eu demoro imenso, as minhas redes sociais estão em baixo. Espero ter-os dado, vou para a praia, um abraço, até à próxima.